Bom, a gente já chegou. Já parou o airbag aqui. Eu já mergulhei e agora o Alexandre tá lá. Vou ver até onde dá pra chegar com o celular ali, porque as ondas estão pra lascar. E aí, vai lá. A onda, a onda! Ae! 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 Rapaz! Rapaz! Eu quase não estou conseguindo livrar o celular da água! Ae! 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 Rapaz! Ae! 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 Agora, olha lá! Ae! Ae! Parece que está... Ae! Diminuindo! Ae! Ae! É porque a gente está muito no rasgo! Ae! E aí E aí E aí